Os moradores desse condomínio, no residencial Oriente Vila, estão sem entender o que aconteceu. Agnaldo Veríssimo Coelho, de 50 anos, era visto como uma pessoa tranquila. Diariamente, deixava aqui na rua o ônibus da dupla Henrique e Juliano, o qual já trabalha há algum tempo, e ainda distribuía CDs da dupla para os moradores. Por isso, era muito querido, bom de papo, tranquilo. Ele tinha conhecido a vítima, a Denise Ferreira da Silva, de 32 anos, há dois anos, em São Paulo. Ele dirigia para uma outra dupla e convenceu a Denise a mudar para Goiás. Assim que ela mudou para cá, se instalou, ela descobriu que ele ainda era casado. Ela continuou nesse relacionamento até que ele resolveu a situação e eles casaram aqui também. Denise estava grávida de quatro meses do suspeito. Ela tinha um filho de seis anos, de um outro relacionamento. E de um tempo para cá, eles começaram a brigar. Às vezes, ela chegava na portaria e falava, olha, não deixa o Agnaldo entrar hoje. E ele chegava aqui na porta, segundo os moradores, chegava armado e forçava a própria entrada. Dessa vez, aconteceu algo parecido. Ela abriu a porta para ele também, só que dessa vez ele veio para matar. Eles começaram a brigar dentro de casa e ela viu que a criança saiu para fora da casa dela, estava na rua do condomínio. Então, ela saiu para pegar a criança. Isso ela teria tropeçado e ele, então, deu dois tiros contra ela. Apenas um tiro pegou, mas foi certeiro. Ela morreu na hora. A criança, assustada, assistiu tudo, correu para a casa da vizinha e todo mundo cuidou dele. Agora há pouco, o pai da criança veio de São Paulo, buscou ela aqui na casa de uma amiga da vítima e levou ela embora. Segundo os moradores, a Denise mantinha dentro de casa uma pequena distribuidora de bebidas. Ela vendia cerveja, refrigerantes, vendia açaí, picolé, geladinho. Era uma menina muito trabalhadora, não gostava de ficar quieta. Agora, ela foi vítima deste bárbaro assassinato. Segundo testemunhas, o Agnaldo tentou dar partida no carro dele, mas não conseguiu. Então, ele abandonou o carro e fugiu a pé. Eu estava assistindo um filme lá em casa, eu ouvi uns três disparos. Aí eu até pensei que era na região, porque é normal. A gente sempre ouviu uns disparos aqui nesses bairros do setor, né? Aqui é um pouco afastado aí. Aí a gente pensa que pode ser gente da região, né? Você imaginava que teria um desfecho tão triste assim, tão próximo ao senhor? Não, não sabia de jeito, de forma alguma. Aí quando eu saía saindo para a rua, já eram as nove horas da manhã hoje, é que o pessoal, eu ouvi o pessoal filmando aí, eu perguntei o segurança, né? O que tinha acontecido? Falou que tinha assassinado uma mulher aí. O senhor chegou poucos minutos depois, o que o senhor chegou a ver? Já tinha acontecido, entendeu? Já estava aqui, vou lhe ser de polícia, dizendo que ele correu aqui para essa mata aqui, entendeu? Aí disse que ele tinha dado uns dois tiros nela, entendeu? Mas já estava separado dela. Até, inclusive, parece que ele não podia ter contato com ela mais, entendeu? Tá vendo? Tá vendo?